Estou aflito aqui onde estou Tem esperança de ver os seus filhos? Tenho, tenho esperança Eles sabem que está preso Sabem Estabelecimento prisional de K'killer Três blocos compõem a penitenciária Que se encontra na comuna do Calumbo, município de Viana Entre os mesmos, existem dois postos médicos E duas cozinhas que servem por dia 4.821 refeições Distribuídas para os reclusos e os efetivos da penitenciária E não é tudo Até uma padaria aqui encontramos Daqui saem 1500 pães todos os dias A segurança do centro prisional é garantida por 447 efetivos Dos quais 100 são do sexo feminino Mas é na área da reeducação onde se encontra o principal objetivo da penitenciária A reabilitação do indivíduo A reabilitação dos reclusos Começa pelo processo de escolarização Onde a teoria não é cega E a prática não é oca Sabe porquê? As duas complementam-se A iniciativa é resultado de uma parceria entre a penitenciária E o MAPTES É para quando eles forem para a liberdade Não é? Ali cada um tem a sua farmácia para poder servir na sociedade Entre os reclusos inscritos no curso de serralharia, por exemplo Está este homem Aos 42 anos de idade Há 3 anos e meio que António cumpre a pena de que lhe foi dada em tribunal Cinco anos de cadeia É o tempo de que lhe foi dado a cumprir pela justiça A saída do tribunal até a própria cadeia de Viana Eu vim a chorar O recluso adquiriu o conhecimento na área de manutenção de fogões a gás Quando ainda esteve em liberdade Para além de estar inscrito no curso de serralharia Ele tem a oportunidade de praticar o que sempre fez na vida Nesta altura eu quero fazer uma prática real E nesta prática real Como tenho esta oportunidade, então quero aproveitar Com capacidade para 1.400 reclusos A população prisional de Caquila até a data da nossa reportagem Era de 1.160 reclusos 900 dos quais são condenados Enquanto que 260 aguardam pelo julgamento Aqui é um lugar fechado E lá fora é aberto Quer dizer, é como se fosse uma galinha dentro de uma capoeira e fora da capoeira Não é fácil António da Silva é o único na área de manutenção de fogões a gás Mas não foi por isso que ele foi indicado a estar dentro do trabalho socialmente útil Revelou ter tido boa conduta E em face deste processo de boa conduta Foi enquadrado no trabalho socialmente útil A avaliação dos profissionais da área de reeducação da penitenciária Em relação ao comportamento do recluso É das melhores Segundo o psicólogo que o acompanha António está praticamente reabilitado Faço o tempo que ele esteve aqui O acompanhamento também da área de psicologia Usa um indivíduo equilibrado, estável Podemos até dizer que ele está pronto para a sua reinserção na sociedade António da Silva é pai de dois filhos que se encontram no exterior do país Até então tenho oportunidade nas visitas especiais Ou numa das visitas, se assim conseguir, podê-los vê-los Mas no meu caso já é diferente Por que é diferente? A distância Onde é que eles estão? África do Sul Por que é que estão na África do Sul? Bem, nasceram lá e sua mãe também está lá Foi na altura em que eu estava lá Agora que me encontro aqui não Tem essa divisão Mas tarde ou cedo assim nos avistaremos Tem esperança de ver os seus filhos? Tem, tem esperança Ele diz não se acostumar com a vida de recluso A cadeia não é um lugar prefeito ou adequado para estar Bem, António da Silva mais ou menos dias vai receber a sua soltura Ainda assim, não quis terminar a entrevista sem antes falar para quem ainda tem dúvidas de que o crime não compensa Nós não temos vantagem Não há nenhuma vantagem Fora disso tem prejuízo Porque se eu estiver fora em cinco anos ou em liberdade E cinco anos na cadeia Não, há um retrocesso Há um atraso Então, não adianta fazer algo que vai te impedir e para depois reclamar Agora, se tivesse um benefício, tudo bem Não, não há benefício Na última reportagem da série O crime não compensa Este homem que não vê a sua família há mais de 15 anos Uma perca Perca de quê? Perca de... Sei lá Tempo Isto e muito mais para ver na próxima semana A cadeia não é casa para viver A cadeia não é casa para viver É o depoimento de quem na primeira pessoa sente Às consequências do crime Doutor Alcântara Costa Enquanto criminalista E tem acompanhado estas reportagens Desde a primeira Qual é a avaliação psicoemocional que faz destes reclusos Em particular, este último Obrigado, Wilson É indubitável pensarmos que Observando bem o António da Silva E trazendo aqueles argumentários que têm a ver com os interesses psicoemocionais De qualquer indivíduo Pode-se declaradamente afirmar que o António José está reabilitado Quer dizer que todos aqueles vocábulos de reeducação Readaptação Reinserção E ressocialização Já colhem no corpo do António da Silva Portanto O crime nunca compensará Nunca Primeiro é que Não é fácil sairmos da nossa casa Onde temos a liberdade deambulatória A 100% Queremos ir ali onde nos der E depois de repente Irmos Para um sítio confinado Onde Alguém te deve dar ordens Para fazer aquilo que ele quer Quer dizer A partir do momento em que nós somos condenados Ou mesmo No período em que estamos detidos Naquele período da detenção Aparece aí uma espécie Aliás, várias metamorfoses de adaptação A este novo ambiente E esta adaptação Traz consigo Diversíssimos tipos de traumas O indivíduo Depois da ressocialização De uma determinada profissão Que ele adquire lá Na prisão Assim que ele sair Tem o direito De nós que estamos cá fora De lhe oferecermos Um trabalho digno Tem também o direito De nós que estamos cá fora Recebêmo-lo Com Toda a pompa necessária Evitarmos rótulos Esquecermos um pouco Que ele a uma determinada altura Fez isto Já pagou E agora Acolhê-lo Com toda a pompa Apoiá-lo Em todas as circunstâncias É um cidadão Com os mesmos direitos Exatamente Ponto de vista social Laboral Familiar Devemos apoiar nós todos Não é só matéria por Estado Exatamente Doutor, muito obrigado Pelos seus subsídios Doutor Alen Panso Concorda com a opinião Do doutor Alcântara Costa Quando diz que O nosso entrevistado É uma pessoa Claramente reabilitada Bem, eu perfilho da mesma opinião E digo mais que Na verdade é possível A reabilitação Ou a ressocialização Do recuso Mas para tal É preciso que se cumpra Alguns pressupostos Um dos grandes pressupostos Na verdade é Velar pela formação integral Do recuso Isso implica Na verdade Velar pela questão profissional E a questão social A questão social Tal como vimos Ver a questão da escola Vermos a questão Portanto Do enquadramento Que pode ter também A moral Que pode ter lá E outra questão É a profissional Que vimos na peça Que o senhor Na verdade Tinha uma profissão lá E conseguia Na verdade Aprender qualquer coisa Que depois lhe será De suporte Quando voltar para a sociedade É um aspecto importante O outro aspecto Que eu acho importante É quando Na verdade Nós humanizamos Os serviços prisionais Na verdade Nós estamos a passar Uma mensagem Que apesar de ter Comitido um delito Você continua a ser Um ser humano Que tem direitos E deveres E portanto Está aqui Na cadeia No sentido De poder refletir Sobre os seus atos E tem uma oportunidade Na verdade De poder corrigir Os seus atos E há um outro aspecto Importante Que nós não podemos Olhar Tão somente A questão Da cadeia Como se fosse A questão da disciplina Como se fosse Uma sanção Na verdade A raiz da expressão Disciplina Também diz que É formar e educar Ou seja O indivíduo está lá É um período Que vai reaprender Vai desaprender Algumas práticas Que não conjugam Com a própria Com aquela Que a sociedade Espera Então a pessoa Tem essa oportunidade E claro Que quando se cumprirem Todos esses pressupostos Estamos a devolver Uma cidadania ativa A um determinado indivíduo Muito obrigado Doutor Doutor É a cadeia A única consequência Segundo a qual Nos remete A ideia De que o crime Não compensa Sim Efetivamente Porque a liberdade Depois a vida É o segundo Maior bem Que existe Em qualquer pessoa Humana Entretanto Quando este bem Este bem Que é fundamental É posto em causa Nós temos O nosso uso Ambulante Ou direito de liberdade De forma limitada E na verdade Não conseguimos Praticar certos atos Que a gente Poderia muito bem Praticar Se estivéssemos fora Daquele círculo Onde estava Antônio da Silva Entretanto Mas para o mesmo Estar ali De facto Cometeu algum crime Algum delito Chocou com algum Bem jurídico Penalmente relevante E consequentemente O tribunal Como um órgão Que de ponto de vista Constitucional Está É competente Para aplicar A pena Ao cometimento Daquele ato Que ele praticou O senhor Antônio da Silva Está aí Infelizmente A cumprir A pena Que lhe foi aplicada Pelo tribunal Digo infelizmente Porque Isso leva-nos A reflexão E também Aqui passar Uma mensagem Pedagógica A sociedade Em geral Para que tenham Muita atenção Na prática De alguns atos Que infelizmente Atentam contra Bens jurídico Penalmente relevante Que infelizmente Levam-nos às celas Como no caso Antônio da Silva De facto O crime não compensa Não compensa De facto Muito obrigado Doutor Domingos Betico Ao doutor Alcântara Costa Vou também Agradecer Pelo prazer Da sua disponibilidade Já sabe Doutor Contamos consigo Em próximas oportunidades Obrigado 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 Obrigado